Até o Dória falou que é impossível você ter transporte coletivo aqui em São Paulo com gente sentada. É impossível. Vamos ver o Lucas Martins na tela. Já tem na terminal Itaquera, ainda falta um pouco para as 5 da manhã. E a gente vê uma linha chegando. Aqui nesse momento, o Edson Joana me mostra, dá uma olhada na situação que chega esse ônibus. Olha o tanto de gente de pé. E não é porque o pessoal levantou para desembarcar, é porque não tinha lugar mesmo para ficar. Aqui na frente, o Edson mostra, tentando passar para a parte de trás para poder desembarcar. O pessoal colado aqui na porta, chega a estar suado o vidro desse ônibus e o pessoal para passar. Ô meu amigo, bom dia. Bom dia. Deu para manter a distância aí dentro? Não. Vem parecendo lá, tá sabinho mesmo. Lotado. Meu louco. Não tem como o prefeito resolver esse problema aí. Todo dia assim? Todo dia, não tem como. Manteve distância aí dentro? Não. Lotado? Lotado. Bom, Datena, esse ônibus aqui chegou do terminal Cidade Tiradentes. Veio lotado, desse jeito aí. Então, bora para lá ver como está a situação. Datena, embarcando no 3789, aqui no terminal Cidade Tiradentes, com destino ao terminal Itaquera. E já tem bastante gente no ônibus, mas nesse momento ainda todo mundo sentado. Esse ônibus é bem pequeno, Datena. A gente acabou de sair do terminal, aqui na parte de trás já não tem nenhum lugar, a gente mesmo tem que ficar de pé. Lá na frente tinha dois lugares. Pode virar, Edson. Tinha dois lugares, agora as pessoas entraram. Tem um ali ao lado daquela pessoa e mais dois do preferencial. Essa é a situação, a gente está só no comecinho de uma viagem de cerca de 50 minutos até o terminal Itaquera, onde em geral as pessoas fazem a baldeação para pegar o trem e o metrô. Olha lá, mais gente subindo, além do caminho, outras três pessoas. Agora não tem mais gente, não tem mais lugar. O pessoal começa a ficar de pé também na parte da frente do ônibus. O vazio ainda é por causa que reduziu, mas costuma ser pior. Geralmente é mais cheio que isso. O quê? Tem pior. É difícil ter lugar. É sempre de pé, é muito lotado. Aqui na zona leste o povo fica desse jeito, apertado dentro do ônibus. Só, todo dia. Todo dia sempre é uma maior coisa. Essas brigas deles aí, que fez uma política, mas o lado do povo aí ninguém vê, nenhum deles vê o lado do povo, né? Hoje é o primeiro dia da reabertura do comércio na cidade de São Paulo. Os horários são alternativos justamente para evitar o horário de pico no transporte, mas o que a gente vê é isso aqui, ó. Dá uma olhada. Agora dá uma olhada, Adatena. Ontem surgiu a informação durante o Brasil Urgente, que as pessoas só estavam de pé naquele momento porque era hora de desembarcar. Chegava no terminal e as pessoas levantavam. A gente está no começo do caminho do terminal Cidade Tiradentes com destino ao terminal Itaquera. E dá uma olhada. Tem mais gente em pé no ônibus do que sentada nesse momento. E a todo ponto mais gente esperando pelo coletivo. Um ônibus passando atrás do outro na mesma situação. E não há a menor possibilidade de sentar durante esse trajeto aqui na zona leste de São Paulo. Quem está sentado também está apertado, também acaba ficando muito próximo das outras pessoas, o pessoal que está em pé, de quem está do lado. E essa é a realidade aqui nessa linha 3989 na zona leste de São Paulo. Já começa a ficar até difícil a gente se posicionar. Aqui você costuma viajar sentada? Não, de jeito nenhum. Todos os dias, a mesma coisa. Sempre de pé? Sempre de pé. Conseguir passar aí no meio das pessoas chega a ser difícil. Tudo apertadinho, né? Difícil. Está sempre assim lotado o ônibus? Sempre. É uma passagem muito cara. Muito cara. E paga muito cara por uma condição que não tem. A gente fica com dificuldade. Às vezes eu entro na frente do celular, na frente da imagem, na frente da tela, justamente porque está apertadinho. Tem que dar espaço para o senhor passar. Pode passar, senhor. O Ivan, a gente conversou mais cedo. Ainda dava para a gente se mexer, mexer pelo menos o cotovelo. Agora, azedou. Para você ver que enche. Aquela hora que você falou, já era para estar cheio. E aí até aqui sempre está pior. Olha, a gente está entrando agora no terminal de Itaquera, depois de 55 minutos de percurso. E o cenário é esse aqui. A gente vai tentar descer na frente para mostrar o ônibus do lado de fora, mostrar a situação do povo aqui dentro. Vamos descer aqui. Edson, vem comigo. Você vai conseguir mostrar. Olha o tanto de gente que tem aí. A lotação é de 24 passageiros sentados. Mas olha o tanto de gente que sai desse ônibus. É um ônibus pequeno. Está tudo lotado. Está terrível para andar, viu? Não adianta você andar com máscara, todo paramentado e uma condução que não te oferece segurança e saúde. Porque o erro começa daí.